Olá, bom dia pra você. Anvisa decide hoje sobre pedidos de importação de mais duas vacinas, Covaxin e Sputnik V. Chegou na noite de ontem mais um lote de vacinas da Pfizer. Só nesta semana, o Brasil já recebeu mais de 2 milhões de doses do imunizante. E mais vacinas devem chegar. Os Estados Unidos anunciam a doação de doses ao Brasil. E você vai ver ainda, mesmo com escolas fechadas, Programa de Alimentação Escolar repassou 4 bilhões de reais em 2020 para entrega de cestas básicas a famílias dos estudantes. Sexta-feira, 4 de junho de 2021, o Brasil e Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, você também nos acompanha ao vivo em nossas redes sociais. A Anvisa se reúne na tarde desta sexta-feira para avaliar os pedidos de importação de duas vacinas contra a Covid-19, da indiana Covaxin e da russa Sputnik V. A repórter Márcia Fernandes está lá na Anvisa, tem mais informações sobre essa reunião e os pedidos, né Márcia? Bom dia. Oi Dani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, está previsto para hoje, às duas da tarde, essa reunião da diretoria da Anvisa para decidir sobre esse pedido do uso da autorização excepcional e temporária e distribuição dessas vacinas, a Covaxin, que é indiana, e também a russa Sputnik V. A agência já negou anteriormente esses pedidos, no mês de março e no mês de abril, houve a análise desses pedidos para o uso emergencial dessas vacinas e essa análise, eles chegaram à conclusão que elas seriam negadas por falta de boas práticas e de documentação, mas as tratativas continuaram e hoje vai ter uma nova análise e uma nova decisão. Bem, ainda falando de vacinas, nós recebemos uma boa notícia ontem, os Estados Unidos decidiram que vão enviar doses extras da Covid-19, da vacina contra a Covid-19 para o Brasil por meio do consórcio mundial da Covax Facility. São 6 milhões de doses do imunizante, o Brasil faz parte de um grupo que foi escolhido para receber essas doses, um grupo formado por países da América Central e também da América do Sul, então mais 6 milhões de doses aqui para o Brasil. Dani? É isso, Márcia, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E na noite de ontem, mais um lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil, só nesta semana o país recebeu mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Na noite desta quinta-feira, o Ministério da Saúde recebeu mais um lote de vacinas da Pfizer, com mais de 527 mil doses, que chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esta nova remessa representa mais de 5 milhões de doses entregues pela farmacêutica desde o fim de abril. Em visita a Porto Velho, Rondônia, Marcelo Queiroga lembrou que o Ministério da Saúde já contratou 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e afirmou que a previsão é que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam imunizados até o fim deste ano. Nosso desafio agora é tentar antecipar doses para que a companhia possa ter uma velocidade maior, capaz de atender a nossa capacidade de imunizar a nossa população. Hora de conferir então como está a vacinação no Brasil e os números aparecem aqui no nosso telão. Até o momento foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 102 milhões 915 mil doses. As doses aplicadas já somam 68 milhões 919 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose ultrapassam as 46 milhões, chegam a quase 46 milhões e meio de pessoas e pessoas vacinadas com as duas doses 22 milhões 421 mil pessoas. Mais um aliado para reduzir a mortalidade materna no país. Foi criada uma câmara técnica formada por cientistas e representantes do governo. Eles vão debater medidas para diminuir as mortes de grávidas e mães de recém-nascidos. Um desafio ainda maior agora na pandemia de Covid-19. A pandemia do coronavírus tem sido um desafio para a maternidade no país. Mais de 1.100 grávidas e puéperas morreram da doença no Brasil de março de 2020 a maio de 2021. Só neste ano foram quase 700 óbitos. No ano de 2021, a mortalidade materna por Covid mostrou-se ainda mais agressiva por certo fluxo de uma nova variante circulante no nosso país. Isso mostra que hoje é um dia para refletirmos que as nossas ações têm que ser perenes e intensificadas para evitar que mais mulheres morram em nosso país. Quase 101 mil grávidas e puéperas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O Brasil faz parte de uma ação global para reduzir a mortalidade materna. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente atenção primária e especializada às mães durante a gestação. E o governo pretende ampliar ainda mais esses cuidados, principalmente nesse momento de pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, mais de R$ 1 bilhão foram investidos em ações de atendimento a grávidas no último ano. E para reforçar as ações, o governo federal lança agora uma Câmara Técnica formada por um colegiado de cientistas, representantes dos ministérios e comitês estaduais para debater medidas de redução à mortalidade materna. É um compromisso perene. Essa Câmara Técnica de Especialistas será uma luz para o Ministério da Saúde, para nos orientar sempre no caminho da ciência. E 30 mil mulheres já receberam capacitação profissional por meio do programa Qualifica Mulher. O projeto já funciona em mais de 15 estados e prepara profissionais para o mercado de trabalho, dando autonomia econômica às mulheres, especialmente nesse momento de pandemia. O projeto é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A prioridade é o público feminino com renda mensal de até um salário mínimo e meio, que tenha escolaridade ou que esteja cursando o ensino fundamental ou médio. Cursos relacionados às áreas de empreendedorismo, gastronomia, artesanato, hotelaria, corte e costura, entre outros. Os cursos do Qualifica Mulher estão em 13 estados e no Distrito Federal e são realizados nos Institutos Federais. Uma das metas é fazer parcerias com o poder público e a iniciativa privada para facilitar a inserção no mercado de trabalho. Até agora o governo investiu 20 milhões de reais e 30 mil mulheres já foram qualificadas. Noelle é uma delas, fez um curso de mídias sociais e pretende abrir o próprio negócio. O curso foi maravilhoso, hoje eu já estou construindo meu primeiro perfil, ainda está em construção, mas nunca me senti tão motivada como agora para iniciar esse projeto lindo que vai ser. Já que estamos falando de autonomia financeira, que tal aprender sobre como poupar e como gastar melhor o seu dinheiro? Pois é, o programa Aprender Valor vai levar a educação financeira a crianças matriculadas do primeiro ao nono ano das escolas públicas. O projeto, que é do Banco Central, tem investimento de 11 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a plataforma Aprender Valor, professores terão acesso a planos de aula, vídeos, tutoriais e conteúdos relacionados à economia. O objetivo é preparar esses profissionais a levarem educação financeira para as escolas. Os alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental vão aprender mais sobre administrar seu dinheiro, como poupar e usar o crédito com consciência. Com esse passo muito esperado, abrimos a real possibilidade de atingir 22 milhões de estudantes do ensino fundamental em escolas públicas em todo o país, beneficiando suas respectivas famílias porque é um conhecimento que você leva para casa e que vive no dia a dia. Só no Ceará, mais de 200 escolas aderiram ao projeto. Ele desenvolveu nos alunos essas habilidades que a gente considera a importância para a consciência cidadã, a consciência que é despertar o consumo consciente e responsável, a responsabilidade, o autocontrole com relação à administração de quantias independente do valor. Sabe aquele queijo mineiro lá da Canastra ou mesmo o mel silvestre que normalmente são vendidos em feiras? Pois é, esses produtos artesanais podem chegar a supermercados de todo o Brasil graças ao Seluarte, que já certificou 120 produtores artesanais e 160 produtos desde 2019. Por meio dessa certificação, os fabricantes podem comercializar queijos embutidos, mel e peixes fora do estado de origem, o que ajuda no desenvolvimento do setor. O mineiro Nonato Santa Rita nasceu e cresceu nessa fazenda no interior de Minas. Ele produz queijo artesanal, uma tradição na família e na região. O negócio cresceu, mas por ser de origem animal, o produto não podia ser vendido para outros estados. Em 2019, o governo federal atendeu o pedido de milhares de produtores rurais como o seu Nonato e eliminou mais essa barreira burocrática com a regulamentação do selo arte. O selo arte, para mim, ele é fundamental. Ele permite que eu comercialize o meu queijo em todo o território nacional e, além disso, me dá visibilidade e agrega valor ao meu queijo. É considerado artesanal de origem animal um produto individualizado, genuíno, resultante de técnicas manuais e que mantenha características tradicionais, culturais ou regionais, como queijos, embutidos, pescados e mel. Nós queremos manter o homem no campo, desde que ele tenha uma atividade produtiva que possibilite se ficar no campo. Para ganhar o selo arte, é preciso mostrar boas práticas agropecuárias e sanitárias nas inspeções estaduais e federais. A pandemia atrasou todo o processo, mas 120 fabricantes já receberam o certificado para mais de 160 produtos artesanais. Segundo o Ministério da Agricultura, o selo arte pretende alavancar o setor ao apoiar o homem do campo e garantir qualidade e segurança para o consumidor. A nossa expectativa em relação ao selo arte é que a gente consiga ampliar isso para ter maior reconhecimento dos trabalhos dos produtores, que eles sejam protagonistas nesse processo. E mesmo com as escolas fechadas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar garantiu a segurança alimentar da rede pública em 2020. Isso foi possível por meio da entrega de cestas de alimentos às famílias dos estudantes. Ao todo, foram investidos 4 bilhões de reais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante alimentação aos alunos do ensino público de todo o país, mesmo com as escolas fechadas. Em 2020, houve uma mudança na legislação para que, no lugar da merenda escolar, fosse possível entregar kits com gêneros alimentícios às famílias dos estudantes. No ano passado, mais de 4 bilhões de reais foram destinados à aquisição dos alimentos. E com o atraso do fim do ano letivo por causa da pandemia, o programa recebeu recursos extras. Nós buscamos, junto ao Ministério da Economia, ao Ministro da Educação, entendendo a necessidade de incluir nos repassos do programa duas parcelas extras. O município de Paragominas, no Pará, distribui kits que incluem alimentos da agricultura familiar, o que gera renda para muitos pais de alunos. Eles também põem o ganha-pão dentro de suas casas, que são pais de alunos, são agricultores. É muito gratificante você, nessa pandemia que nós estamos passando por ela agora, e o seu filho está podendo ter a sua merenda em casa. Está liberada para saque, a partir de hoje, a segunda parcela do auxílio emergencial dos beneficiários nascidos em abril. O dinheiro já havia sido depositado nas contas digitais da Caixa, dia 20 de maio. Quem não quiser sacar, pode movimentar a conta sem custos, fazer transferências e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem. A terceira parcela do benefício começa a ser paga em 17 de junho, para quem recebe o Bolsa Família, e no dia 20, para os demais. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta a chamada Nova Lei do Gás. A medida detalha e orienta a aplicação da lei, que pretende promover uma reforma no setor de gás natural. A elaboração do decreto contou com uma consulta do governo às associações que representam o setor, além de órgãos reguladores. O decreto traz, por exemplo, a regulação de medidas de desconcentração do mercado e estímulo à competição, medida que pode reduzir o preço ao consumidor final. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.